Você foi muito ídolo do Palmeiras, muito, conquistou a Libertadores, ali no Palmeiras você brilha pro Brasil todo, vai pra Copa do Mundo de 2002, vai pra Seleção Brasileira, só que você também volta pro São Paulo, e é campeão da Libertadores pelo São Paulo, foi onde você mais ganhou, foi no São Paulo, três brasileiros, Libertadores e Mundial, e Mundial, né, você ganhou o Mundial, né, então, aí uma pergunta que eu te faço, você acha que você é mais ídolo aonde? Porque eu, tá, eu, eu sou carioca, posso ser leigo, eu penso no Júnior, eu penso no Palmeiras, eu não penso no São Paulo, você é mais identificado com qual clube? Principalmente eu, que fui eliminado do EV pra poder libertar a Libertadores. Cara, então, assim, não dá pra saber, porque quando eu vou no Palmeiras e vou no São Paulo, acho que é a mesma coisa, assim, o carinho dos dois, dois clubes, né, eu vou no São Paulo, eu vou no Palmeiras, amanhã eu vou no Palmeiras, ver o jogo contra o Flamengo. É gravado, tá? Mas ele tá falando aqui, não, mas ele tá falando do segundo jogo aí da Copa do Brasil. É, a volta. Então, assim, quando eu vou nos dois clubes, assim, ando tranquilamente, o carinho é a mesma coisa, cara. Então, não dá pra eu saber, né, o quanto, lógico, assim, os mais títulos mais importantes, assim, com mais peso, foi no São Paulo, né, porque tem o Mundial, tem os brasileiros, né, mas não dá, o Palmeiras também, o carinho que eles têm por mim também é incrível, cara. Você tem uma identificação maior com algum? Não, não. Claro que você não vai falar também. Não, cara, então, assim, eu tenho gratidão. Você acha que você poderia ter sido ainda mais se você não fosse da geração do Roberto Carlos? Porque você era um monstro na lateral esquerda. É, era, eu vi jogar, ele eu falo que eu vi jogar. Deixa eu te falar, ó, foi um Pacoba em 2002, olha só quem sobrou de lateral esquerda, você vê a quantidade de laterais que tinha. O Atiço no grande momento, Serginho, jogou muitos anos no São Paulo e Milan, Roger, Roger Machado, treinador, jogava muito no Grêmio. Muito. Aí você tinha... Tinha Fábio Aurélio, tinha Silvinho. Silvinho, você tinha Gilberto. Gilberto, na lateral esquerda, mano. Gilberto acho que foi depois. Não, mas ele tá ali, imagina ali, ó. Mas isso eu acho que é uma pergunta mesmo, porque o Roberto Carlos é, assim, um dos maiores da história do futebol. Não tem jeito, aí... É, você acha que se não fosse da mesma geração do Roberto Carlos, você poderia ter sido ainda maior, tanto na seleção brasileira também? É, tem mais chances, tem mais chances. Com certeza, o Roberto Carlos é, eu sou, pô, eu acho que o... Jogou quantos anos na Itália é você? Joguei quatro anos e meio. Quatro anos e meio no Parma. Joguei no Parma, mas Roberto Carlos sempre... Onde o Roberto Carlos foi, ó. Ele veio pro Palmeiras, no lugar do Roberto Carlos, e vai pro Parma, onde o Roberto Carlos também jogou. Não, jogou não, Roberto Carlos não. Ele não foi pro Parma, não? Não, não. Ah, ele foi pra Inter. Jogou pra Inter. É, entre direto. Então, assim, o Roberto Carlos, pra mim, sempre é o concurso. Não tem, acho que não teve outro, assim. Mas se não fosse ele, você poderia ter tido uma sequência maior? Poderia, poderia. Eu, eu, eu também gostava muito de Serginho, né? Pra mim, Serginho, pra mim, era muito... O time dessa turma, hoje não tem muito laterais na seleção, nem clubes também, tanto na direita como na seleção. Quem hoje, se você fosse treinador da seleção, você convocaria para a lateral esquerda? Cara, então, pensando no como eu jogo, né? Porque mudou muito, né? Hoje na praia também, hoje não ataca mais, né? Tem isso, né? Tem isso também. Porque tem que ser tudo tática, tática, tática. E hoje a gente não vê mais os laterais. Eu, Serginho, tinha Felipe. Ultrapassagem. Ultrapassagem, além de fundo, como o Miller falava. O Júnior é o seguinte, a bola, eu vou dar só um toque na bola. Quem falava? Miller. No Palmeiras. E era, ou se eu dominar, fica tranquilo que o cara vai pegar a bola. Você pode passar que eu vou dar a bola. Eu já sabia isso no meu jogo no Palmeiras, em 96. Então, eu já sabia como ia ser a tática. Então, hoje, papai, hoje é ruim demais. O lateral não faz outra passagem. Não faz um cruzamento, cara. Não faz um cruzamento. Eu falo, esse cara não fazia cruzamento, dava passe, né? Eu não. Quando eu pegava na bola e dava, tipo, no Alex, eu dava no Alex, já ia passar. No São Paulo, dava no Danilo, eu já sabia que eu ia passar. Alguma coisa, ele arrumava e eu passava. Eu acho que eu poderia perder a bola, eu voltar, beleza. Mas eu já ia, eu sabia a tática. Hoje não, cara. Laterais, construtores, ficam por trás. E eu ia pro meio, eu não ficava na lateral. Eu já fiz gol lá, lateral, direita. A bola tava lá, eu já ia pra lá também. Você acha que hoje os laterais são ruins ou são muito disciplinados? Não é que são disciplinados. Eu acho que não são ruins, não são. Mas falta ousadia? Falta ousadia, então. Mas aí é o treinador também que te dá essa liberdade. No Palmeiras, tinha, o Filipão me dá, não é não? Jogos contra o Corinthians. O que eu fazia? Eu ia pro meio. Filipão, fala o seguinte, a bola, você tocou a bola, você pode ir pro meio. Eu já ia pro meio. Já começa aonde? Por que ele vai parar no Palmeiras? Palmeiras pra Marlati ainda. Porque jogava pra caralho. Sai do Vitória. Chegava, apoiava pra caramba, ultrapassagem. Com Adorilso, com o Ney, o time do caramba. Ney Santos, pô, nossa. Ney Santos, tá do Wilson. Tive da pôr do Vitória. Né, Fernando? O Wilson. O Wilson. Jogava pra caralho. Centroavante. E os jogos também era pauleira, né, papá? Aqueles jogos de 99, os jogos mesmo. Tirou a gente duas vezes nos três. Pô, mas tiramos, assim, pô, é, foi, foi absurdo, porque... Futebol brasileiro era muito... Era pra o Corinthians ter eliminado a gente lá no primeiro jogo. Porra. Foi uma... Tanto que desses jogos, sabe quantos jogadores vão pra Copa do Mundo e dois? Desses dois jogos aí que a gente falou? Corinthians e Palmeiras. Sai sete que vai pra Copa do Mundo. De vinte e três, sai sete. Palmeiras, Júnior. Roque, Júnior e Marcos. Sete não. Bom, é, eu, Ricardinho, Edilson, Luizão e Dida. Oito. Oito jogadores. Futebol brasileiro era muito mais forte naquele período do que hoje em dia. Muito mais forte, muita mais qualidade. Você via em cada time tinha três, quatro jogadores de muita qualidade técnica, né? Você vê o do Corinthians? Pelo amor de Deus. Vampeta. Edilson, Marçalinho, Carioca. Luizão. Isso, aí tá falando do Corinthians. Edu. Aí tá falando do Corinthians, sabe aí? Sabe o que é na São Paulo? Raí, Serginho, Dodô, França. Aí você pegava o Santos, Viola, Alessandro Cambalhota, Narciso, Marcos do São. Aí vai pro Rio. Chega no Rio, Romário no Flamengo. Edmundo, Edmundo. Era a época que o Vasco era uma potência. Era Juninho, o Pernambucano, Edmundo, Felipe. Romário, Atiço, Beto. Não, não, o Flamengo era fraco. Não, mas tinha uns caras de peso. Tinha mais ou sempre que eu não disputava nada. Porque eu perdia pro Vasco e o Vasco vinha aqui. Não, pelo contrário, quando eu enfrentava o Vasco ganhava. Aí vinha o Vasco com o Juninho, o Pernambucano, Felipe. Felipe, Edmundo. Edmundo, olha o time. Odivan, Mauro Galvão. Olha o time. Gilberto na esquerda. Pantera. Dona Zé de Pantera. Aí o Botafogo era já Pantera, Bebeto, Sérgio Manuel. Ah, é. Aí você ia pra Minas, pegava Guilherme, Marques. Você concorda com ele? Futebol brasileiro era muito mais forte. Isso era muito competitivo, pô. Chegava no Cruzeiro, só pra atacar aqui no Cruzeiro, Miller e Fábio Júnior. Aí jogava com Miller e Fábio Júnior aqui na quarta. Aí no domingo pegava um Palmeiras. Aí voltava de novo lá na outra quarta. O ataque Guilherme, Marques. Ah, não, está isso? Tá bom. Então vai lá pro Sul. Chegava lá no Sul, pegava aquele... Pô, o time Ronaldinho Gaúcho. Prova, você é doido. E por que que o futebol brasileiro hoje é tão pior? Ah, eu acho porque também está saindo muita gente mais cedo também, né, rapaz? Hoje o moleque, hoje de 14, 15 anos, já está indo embora. A gente, pra sair de um clube, era um parto, bicho. Eu fiquei no Palmeiras quatro anos e jogando em alto nível. Mas depois tem que ir pro Parma. Aquele de 96 mesmo, o Ivaldo, que foi pro La Corunha. O Ivaldo já tinha 26, 27 anos, pô. Então você não acha que... E a minha já tinha 27 anos, o moleque... Então você não acha que é porque tem menos talento? É porque sai mais cedo. Sai mais cedo. Sai mais cedo. Você vê aí o Estevão. O moleque tem... Sabe o que eu fico pensando? 16, 17 anos, já está indo embora. Estevão pode ser... Estevão pode ser melhor do mundo, pelo que você vê ele jogando? Um dia. Eu acho. O moleque, eu acho que tem uma boa... Ele já pode jogar para o Estevão. Tem boa... Eu também, pô. Você. Eu sou mesmo. Não, ele morava lá no meu... Eu acho que ele joga muito. Não, o moleque cabeça boa, familiar, o moleque bem. E se ele tiver essa cabeça dele aí, cara, que ele tem, eu acho que tem tudo. O moleque é habilidoso. Pega mais um corpinho, né, que ele é meio na franzina. Não, não. Ele é habilidoso, tem personalidade, porque ele chama o jogo o tempo inteiro, com 16 anos que ele estava chamando o jogo. Finaliza bem, porque ele junta bem, inclusive de fora da área. Para mim ele é completo, pô. Chama uma responsa, bate pênalti. Então, tem tudo para ser. Eu também sou louco por ele. É realmente um fenômeno. Tu acha que tem nível para ser melhor do mundo? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você acha ou você acha exagero? O apelido dele, eu já, assim, acompanho a divisão de base, né? O Estevão já era chamado de Messi. Messinho Preto. Messinho Preto, apelido dele. Então, eu sempre escutei. Depois eu vi ver Estevão jogando na seleção sub-17 e vi jogando no time do Palmeiras. E eu digo, caralho, moleque, é isso mesmo. E ele é buzado, né? Muito. Vai para cima, vai envia para cima, ele perde um e vai de novo. Eu fui com a minha esposa no jogo no Allianz Parque, né? E eu falava para ela, olha como esse moleque chama o jogo. Ele vai buscar a bola o tempo todo. Toda bola passa por ele. E não foge no jogo. Ele perde uma jogada, ele já quer de novo. Tem gente que sente, né? Moleque de 16 anos. Pega uma bola, erra, já não quer mais a bola. Ele é o contrário. Ele quer a bola. Ele tem que ir para a Copa do Mundo de 2026? Com certeza, pô. É lógico. Não, eu vou ver o que o Dorival vai fazer agora. Tem que levar agora. Estou de olho no Dorival e você, viu? Você é louco. Tem que levar logo. Vamos ver o que ele vai aprontar agora. Ele aprontou. Ele fez coisinha para a Copa América, né? Jogador importante. Eu sei que você ia ficar puto, mas o Pedro era para o seu nome. É, é, mas que deixa o Pedro aí, deixa o Estevão. Você é uma mais da seleção do que o público. Não, não, tá louco. Se dane a seleção. Não, tem que levar. Ele tem que levar. Não, leva. Pergunta para o Pedro se ele está feliz quando ele não vai. E o torcedor, pô, o Pedro não foi, né? O Pedro falou essas merda tudo, torcendo para eu não ir. Eu estou puto aqui que eu quero ir. Estevão é o melhor jogador hoje no futebol brasileiro? Ah, eu acho que tem um moleque também que eu gosto também, aquele lá do Cruzeiro lá. Matheus Pereira. Joga demais. Está jogando demais. Joga muito. Eu acho esses dois, esses dois moleques aí. E a boleda, o que você acha da boleda, gente? Ah, gosto também. A boledão é foda. A boledão, porra, é muita força, bicho. Boledão. Negar a boleda. Joga demais, senhor. Estamos falando para nós aqui. Eu vou fazer a boleda aqui de nós. Esse aí. Está demorando, né, irmão? Você não fala que ele é tão amiguinho. Nunca traga. A boledão é foda. Não é a mesma coisa. Eu tenho uma amizade muito grande com a boleda, mas não tenho uma intimidade que nem você tem com o Marcelo. A amizade que vocês têm. É do Fluminense lá? É, ele ama o Marcelo. Ele falou que a maior transcreta que ele ia vir jogar foi o Marcelo. Nada. Acho marrento. Acho marrento. Acho. Acho uma marrinha babaca. Eu não gosto. Eu não curto. Tio, e seleção brasileira? O que você acha? Ah, agora? Nada. Torce na Copa do Mundo pro Brasil? Ele fala que ninguém torce de dois mil e dois. Você torce? Vem no meu bonde. Ele sabe o que é. Eu vou ficar aqui na cidade vizinha da Bahia, pai. A última, quando o Brasil foi eliminado agora. A última é nós. A última que foi, encontrei, foi eu, ele e o Luizão. Eu estava trabalhando na PAN. O Brasil é eliminado. Você estava no Catar. Contra a Croácia. Eu fui encontrar com ele e o Luizão. Você foi lá em Perdiz. Você estava no balde. Agora pode tomar o risco. Você é bêboa daqui, é nós. Nós três. Ele só ia abraçar. Aí, ó. Mas fica, a seleção. Deliu-se os caras. Vope, você é foda, mais quatro anos. Ronaldo Fenômeno falou pra mim, velho, você é maluco. Eu também não torço, mas eu não posso dar uma entrevista. Se eu dou, os caras me matam. Você pode, eu digo, então deixa que eu dou. Mas, na verdade... O Fenômeno que te falou isso. Falou isso pra mim. Mas, na verdade, na verdade, eu acho que o Brasil todo hoje ainda não tem mais confiança na nossa seleção, né? Por quê? Ah, perdeu a identidade, cara. Total. Sei lá. Perdeu. Perdeu. Eu tava no bazinho ali, perguntei, ó, que hora do jogo do Brasil? Tinha... Tinha 20 pessoas. Ninguém sabia o horário. Hoje a seleção brasileira é uma vergonha? É. Tá beirando. Tá beirando. Pra isso, cara. Porque, acho que as outras seleções também já entenderam isso, que o Brasil já não é mais aquela... Aquela potência que tinha, né? Não é mais respeitado como... Não. Com certeza não. Eu vim aqui, a Venezuela aqui, empate com o Brasil aqui. Pô, jogando com três zagueiros, o segundo tempo tirou um zagueiro, botou um... E quem disse que o Brasil é favorito lá pra um jogo de volta ganhar? É foda. A gente tá falando, sei, perdeu a identidade, perdeu a essência. E queremos copiar o europeu, que não dá certo. Não dá. Os caras são mais táticos, são mais obedientes. Vamos falar dos laterais, hoje não sobe, então... Você acha que o futebol brasileiro tem que ser mais desobediente? Eu acho que sim. Eu acho que tem que ser mais ousado, né? Porque você só quer fazer hoje o que o treinador manda. Ah, fica aqui e não passa. Como é que pode? É isso mesmo que o Ninho falou, ó. Pode ver mesmo. Se não é de agora que você tá acompanhando mais, tá com o site, tá bombando. Tá vendo lá, dando dicas, ó. Como é que pode? Você vê o Walker jogando o City, vai pro apoio. Você vê lá o... Os laterais europeus. O Arnold. O Alessandro não passa mais, pô. Tripier, apoiando. Você pega Cabarral, vai pro apoio. E o europeu não fazia isso, não. Ficava lá. É, agora é... Nós que passávamos, agora nós não passamos. Fica por trás. E eles passam, velho. Vupo, vupo. Os dois lá do Liverpool. Aí, aqui... Os dois lá do Liverpool. Joga na ponta. Os dois laterais. Aí, fala. Aí o estrelador aqui não fazia. O nove não dá mais. Você vê que só tem Pedro hoje. O Fred padou, só tem Pedro. Aí você chega na Europa, é Helicinho, Lewandowski. Os nove, tudo dos caras, tudo lá. Jogando dentro da área. Morata. Todo mundo. Aqui não, acabou o nove. Não pode. Tem que meter um homem falso ali. E a gente era o nosso, os nove. Ronaldo, Romário, Careca. Os caras... Fez o que a gente fazia. E nós estamos querendo fazer. Mudou. É verdade. Por isso que a gente não ganha. É verdade. O da Bélgica lá. O Lukaku. O Lukaku, esse matetá aí da França. Mas você perguntou o time brasileiro. É ruim porque eles vão embora cedo. Mas então até a seleção é ruim. E os caras que estão lá na Europa também estão jogando mal. Você acha que o futebol brasileiro piorou mesmo? Porque está sendo muito obediente. O futebol brasileiro tem que ser mais ousado. Eu acho que piorou. 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 Demais. Demais. Demais mesmo. Então, tem que voltar de novo, né? O africano hoje fala assim. Vou ganhar do Brasil. Ganha. Marrocos. Marrocos. Se o Brasil pegar o Marrocos certinho com o titular no Marrocos, difícil ganhar. Marrocos. 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 Obrigado.